Bom, pessoal, eu sou o Moacir, professor de literatura. A gente vai falar agora sobre as memórias de um sargento de milícias, romance que figura nas principais listas de vestibular do país. Bom, esse é um romance escrito pelo Manuel Antônio de Almeida, exatamente na metade do século XIX, entre 51 e 50, 51 até 52. É um romance escrito em folhetim e é um romance que faz parte do romantismo brasileiro. Bom, é um romantismo brasileiro que, no entanto, tem as suas especificidades. É muito diferente, por exemplo, da Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. É muito diferente da Lucíola, da Senhora, da Iracema, do José de Alencar. Quer dizer, é um romance, é quase um romantismo excêntrico, de alguma maneira. O que acontece? Esse romance, vale dizer, ele é escrito já no Segundo Reinado, momento em que o nacionalismo, de alguma forma, está se fortalecendo essencialmente por uma campanha estatal, quer dizer, o Dom Pedro II, vai fortalecer o IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E muitos dos nossos escritores fazem parte desse instituto, que é um instituto que está preocupado essencialmente com a criação dessa identidade nacional, ou então com pesquisar o Brasil. Bom, o que quer dizer, no final das contas, a formulação dessa identidade nacional? O Manuel Antônio de Almeida, o autor desse livro, no entanto, ele não faz parte do grupo ligado ao Dom Pedro II. Diferentemente, ele é um liberal e escreve esse romance justamente no jornal liberal, na parte de sátira desse jornal liberal. Como vocês sabem, de alguma forma a gente pode pensar o Brasil aí, a política institucional do Brasil dividida no âmbito do poder legislativo, entre os monarquistas de um lado e os liberais de outro. Claro que com muitas particularidades e muitas divisões dentro disso. As memórias de um sargento de milícias contam a história, começam a narração contando a história de um sujeito chamado Leonardo Pataca, que conheceu uma moça, a Maria da Hortaliça, num navio, e lá, através de uma relação, a famosa relação entre a pisadela e o beliscão, ele pisa no pé dela, ela dá um beliscão, e a partir disso eles têm um romance, e nasce o filho que é o Leonardo, tem o mesmo nome do pai. Vejam que pelo próprio nome aí da Maria da Hortaliça, a Hortaliça, de alguma maneira a gente já consegue identificar qual classe que figura nesse romance. Se a gente pensar no Brasil do século XIX, a gente tem essencialmente três classes. A classe dos proprietários, portanto aqueles, os latifundiários e assim por diante, que por sua vez possuem, são donos dos escravos, que é uma outra classe, e uma outra classe que fica pairando aí no meio, que é uma classe sem muita definição, que é a dos homens livres pobres, quer dizer, aquelas pessoas que não têm trabalho, porque o mercado de trabalho não existe no Brasil no século XIX, o trabalho livre não é uma coisa dada, a economia se dá por via da escravidão, e esses homens livres pobres, eles vão fazer o quê? Eles vão viver de alguma maneira ali, quase que numa forma de se virando, quer dizer, quase numa forma de vão levando a vida de alguma maneira. E o Leonardo, o filho do Leonardo Patak, que é o personagem principal desse romance, ou como diz o narrador nosso memorando das memórias aí, ele é justamente um sujeito que pertence a essa classe. Vale lembrar, eu falei do narrador, que esse narrador é um narrador curioso, porque esse romance é um romance de memórias, como diz o nome. As memórias póstumas de Brás Cubas são escritas em primeira pessoa, ora, é o Brás Cubas que escreve. O Oswald de Andrade depois escreve Memórias Sentimentais de João Miramar, primeira pessoa, é o João Miramar que escreve. E esse Memórias de um Sargento de Milícias por sua vez é em terceira pessoa, o que é muito estranho pra gente, enquanto livro de memórias. Mas, quer dizer, o que são essas memórias? São memórias, de alguma maneira, da própria história do Brasil. Quer dizer, a primeira frase desse romance, a primeira forma como começa esse romance é Era no tempo do rei. Que tempo do rei é esse? De alguma maneira ele está se referindo ao momento em que o Dom João VI, rei de Portugal, esteve no Brasil. Lembram disso? Período Joanino, 1808 a 1821. Então, embora o romance tenha sido escrito na década de 50, no início, nos primeiros anos da década de 50, a história, ou seja, o enunciado propriamente, se dá no começo do século XIX, entre 1808 e 1821, no período Joanino. Bom, essa história então, que é uma história da classe dos homens livres pobres, a primeira vez que essas pessoas, que essa classe social é retratada na literatura brasileira, o que vai diferenciar esse romance do outro romantismo, quer dizer, o Alencar escreve essencialmente sobre elite, esse romance que a gente tem com os homens pobres. De alguma forma, é a história de um personagem que vai se virando pela vida, tem alguns amores, mas não são de forma alguma aqueles romances que a gente conhece, do José de Alencar, o Amor Idealizado, ou o Amor da Moreninha, lá do Joaquim Manuel de Macedo. Não! É um romance de uma forma quase, que já antecipa alguns aspectos, alguns aspectos, inclusive realistas, quer dizer, é uma menina que é considerada, é colocada pelo narrador como uma menina feia, muito diferente das mulheres que são descritas no romantismo tradicional, é a Luizinha, pela qual ele se apaixona, e vai viver uma série, vão acontecer uma série de peripécias até ele conseguir ficar com ela no final das contas, é o final do livro, enquanto o livro é romântico, inclusive, é um casamento. Esse Leonardo, por sua vez, ele não trabalha, isso é uma questão importante, no final das contas, no final do romance é que ele vai arranjar um emprego, porque ele é quase obrigado, a madrinha dele arruma um emprego e fala, não, agora você vai trabalhar, o que é uma dificuldade um pouco grande para ele, e ele arruma uma série de confusões, inclusive, nesse emprego. Então, quer dizer, o que está colocado aí? No final das contas, o que está colocado é a própria ordem do trabalho no Brasil no século XIX. Não existe mercado de trabalho, essas pessoas vão se virando pela vida, e no final das contas, mais do que isso, uma coisa importantíssima é, se a gente for pensar, essencialmente, na luta de classes, nas relações de classes que estão colocadas, nesse romance não se configura uma luta de classes. Por quê? Porque justamente esses homens livres pobres não têm nenhum tipo de combate ou nenhum tipo de embate com a elite, com a elite proprietária. No final das contas, o que eles fazem, entre eles, inclusive, é uma espécie de briga ou de rixa, de tal maneira que esse romance tem uma estrutura, a gente pode chamar de rixosa, quer dizer, uma série de rixas que acontecem, para um conseguir se sobressair ao outro. Ou seja, se a gente pega a figura do Major Vidigal, uma representação da ordem, de alguma maneira muito forte, etc., esse sujeito se coloca, muitas vezes, no romance, inclusive, justamente para sobrepor as outras personagens. Assim como o Leonardo, muitas vezes. Assim como o Leonardo Pataca, muitas vezes. Assim como o mestre de cerimônias, muitas vezes. Ou seja, pessoas que não vão ter nenhum embate com a elite, propriamente. Mas os embates ficam entre eles mesmos, de tal maneira que configura algumas rixas. Bom, essa é uma questão. Mas a questão principal, que pode aparecer aí para vocês, na leitura desse romance, é uma outra coisa que está colocada aí, que é a forma como esses personagens todos, esse romance, eles vão transitar entre uma espécie de mundo da ordem. Vejam só o Major Vidigal, por exemplo, um policial, a representação da ordem, o exército e tudo mais. Mas esses mesmos personagens que estão localizados na ordem, na organização, ou seja, ligados ao mundo do progresso, da organização, e no futuro que o Brasil pensava no trabalho livre, são personagens que muitas vezes também, na maior parte das vezes, estão ligados à desordem, que por sua vez é justamente a contradição disso tudo. Quer dizer, é esse mundo do atraso. O mundo regido e guiado economicamente pela escravidão. Então, quer dizer, esses personagens ficam numa espécie de diálogo, ou então, se a gente quiser usar uma palavra melhor, uma espécie de dialética entre a ordem e a desordem. O Vidigal, no final das contas, para a gente encerrar, ele aparece numa cena em que é preciso tirar o personagem principal, o Leonardinho, da cadeia, quando a madrinha dele, uma outra personagem muito importante, Maradona Maria, vão pedir a ele que ele faça isso, que tire esse menino da cadeia, ele aparece com a parte de cima vestido com farda, ele é major, e com a parte de baixo em cuecas. Ou seja, a gente tem aí uma própria imagem de um sujeito que numa espécie de hemisfério norte, como se fosse a representação da ordem, está de farda, e o hemisfério sul como a representação da desordem de cuecas. Então, quer dizer, esses personagens vão transitar o tempo todo entre a ordem e a desordem. Então, pessoal, inscrevam-se aí no nosso canal no YouTube, acompanhem a gente nas redes sociais, e é isso aí. Até o próximo vídeo.